o o do Sul. Bom dia! O meu Deus! Os indígenas são muito coétidos no país de mulheres contribuintes para o mundo na continuidade de prova. A instalação da TV me preocupou com o treinamento da TV. O tema é esse que me propôs para a gente que é uma boa no região do Brasil. Tchau! 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 já não ocultou de novo. Ele olha isso e tem uma diferença com o casamento, né? Eu ia falar mais tarde para vocês disso, mas agora, vou contar. Como é que acontece o casamento deles a você, né? O nosso abrigo vivia muito junto, mas aconteceu uma prazer. Dizem que o bicho foi doido dentro da aldeia, né? E o seu bicho deve levar pra fazer muito diferente. Foi na ilha de uma família da Laquias e disse que a família queria morrer, né? Tem ideia. Eu estou muito parada. Quando eu estou com o bicho de sábio, quando eu estou com o bicho de sábio, eu tenho um bicho de sábio aqui. Ah, é que se passar com o tempo, a família pode ter tantos desejos, né? Exatamente. E tem um bicho na reserva de casas de novo. Mas, quando eu estou com o casamento, mocinhas, o tempo do seu bicho, trabalha muito mais de passar, porque você se vê que vai passar, né? Quando eu tinha duas famílias, cinco diferentes, o bicho e eu, da mesma família, não estava com a ilha de família, de sábio, que sempre tinha 14 reais, 16 anos de sábio, né? Mas, lá, quando eu estava com a aula, né? E quando eu era com o bicho de sábio? Ah, ele era com o bicho de sábio, né? E se você está com o bicho de sábio, o bicho de sábio é com o bicho de sábio. O bicho de sábio é com o bicho de sábio, e o bicho de sábio teve que preparar para guia-grim, dele era com muito tempo, porque ele queria se tratar, né? Ententos recebe uma pessoa A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música